Meu Deus do céu. A lua é a porta em muitos lugares. Que lindo! Que bonito! Porque nós temos que sermos piratas novamente. Sim, você sempre fez como esse mundo. Mas ainda... É uma verdadeira desculpa que não temos um barco maior. Hum? Nossa, tio! Mano, olha isso! Você voltou da organização? Sim. Sim. Surpreendente, não é? Jack, não te dê essa espécie o tempo do dia. Sora. Zander. É o código. Não tem um barco maior. Não tem um barco maior. Não tem um barco maior. Quando o barco faz um barco maior. Eu estou procurando... uma caixa. Eu estou procurando. Sejam eles. Sora! Eles têm nos vindo. Espera! Desculpa! Adeus! Aaron e Bella estão mais segura com eu estar aqui. Oh, por favor, vá longe! E o Unversed coletou o suficiente escritos e desculpas de aqueles filhos... Mano, olha a pateta, meu amor de Deus! Você está seguindo ela. Talvez ela seja uma das 7 luzes puras que precisamos. O novo 7-Heart. Agora, deixe seu coração livre. E no final você finalmente percebeu o que a Destiny tem em casa para você. Na verdade, sua recompensa pode estar ao redor. Ei, Axel! Ei, estou gostando de olhar. Eu cortei o seu cabelo também. O que a gente jogava era o 2, né? Que alegria! Caraca, velho! Janeiro eu vou ficar fudido de dinheiro. Olha, mano! Pelo amor... Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Cara, esse é um dos melhores... O que a gente jogava era o 2, né? Não lembrou. O 1. Mas o que a gente jogou todo. Mas enfim, é um dos melhores jogos que eu já joguei. Tá lá junto com Zelda... Tchau!